No top filme da semana de hoje vamos falar um pouco sobre o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que estreou em 3 de maio de 2018. Apóstolo de Cristo, 3 de maio no cinema. Bom, vamos lá, para você entender um pouco sobre o filme, Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruéis do seu tempo, da sua época. Até que ele tem um encontro com o próprio Jesus e a partir desse momento ele se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo. E nesse filme Paulo e Lucas lutam contra um imperador tirano e determinado para poderem levar o evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Durante quase toda a narrativa o personagem permanece preso em uma cela, proferindo palavras de bem e de fé. E nisso o filme trabalha bastante com flashbacks, que é quando a cena conta uma história do passado do personagem. O filme também conta com imagens espetaculares em câmera lenta, figurinos de época e cenas com dezenas de figurantes. Olha só, no elenco desse filme temos também grandes protagonistas, como o ator que também interpretou o Jesus no filme A Paixão de Cristo. Eu vou deixar o nome dele aqui porque sinceramente eu não vou conseguir pronunciar esse nome. E temos também o experiente ator James Faulkner, que é conhecido por diversos papéis em filmes e em séries como Game of Thrones, por exemplo. Enfim, você sabe que eu sempre classifico os filmes aqui nesse quadro de 0 a 5 estrelas. Lembrando que essa é uma nota pessoal minha, cada um tem aí gostos diferentes para filme. E então eu vou classificar esse filme aqui com 4 estrelas. Então se você tiver oportunidade, eu recomendo aí que você assista, você sendo religioso ou não, porque é um filme que te passa muitas mensagens aí de fé, de esperança e amor. E eu tenho certeza que se você for uma pessoa de bem aí, né, gente boa, camarada, você vai conseguir tirar muita coisa boa e positiva desse filme para a sua vida. E se você gostou desse vídeo e quer continuar vendo mais conteúdo do começo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o like e fique à vontade também para seguir as redes sociais aqui do canal. Até o próximo vídeo e tchau!